Você transita muito bem em vários meios, mas no sertanejo você conhece todo mundo. Você acompanha a carreira do Luan Santana, do Gustavo, dessa turma de solos desde muito tempo, mas quando você passou a trabalhar com o Cristiano, você viu mais de perto como é a dificuldade e tal. Você vendo o tamanho que esses caras estão hoje, você consegue colocar o Cris? Você fala assim, pô, se ele não tivesse acontecido o que aconteceu, ele estaria aí até hoje? Ele estaria nessa disputa? Estaria mais, estaria menos? Como é que você lê? Eu sou um cara que, assim, eu tenho muito medo de ser arrogante em tudo na minha vida. Eu prefiro sair como humilde, como o bobo, alguma coisa, do que ser arrogante. Eu respeito muito todos os artistas, solos, tem grandes artistas, o Brasil está muito rico disso. A gente tem o Gustavo, que é o cabeceira desse momento agora, o cara que está no melhor momento, que evoluiu muito, cresceu, passou a ser um cara diferente como pessoa, diferente como artista, diferente como ser humano. É um cara que, pô, eu acho muito foda, ele está onde ele está. Tem Eduardo Costa, que é um gênio, tem o Léo, tem o Luan, tem até em outros ritos, Safadão, Xande e tal. Mas eu, assim, por favor, que isso não se torne, não seja uma palavra arrogante que saia da minha boca. Mas se o Cris estivesse aqui, ia ser muito difícil o Cris não ser o que o Gustavo é hoje, estar ali no primeiro degrau, no primeiro patamar. Estaria ali na briga, doutor. Estaria na briga, em primeiro, porque a gente trabalhava muito pra isso, cara. A gente trabalhava intensamente e o trabalho, quando você trabalha, cara, espera que a hora vai chegar.